Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Vocês podem ver que hoje eu estou assim num cenário diferente, né? Pois é, estou aqui na minha cozinha e eu trouxe uma receita pra vocês. Gente, lembrando que eu não sou nem um pouquinho assim cozinheira, eu faço comida porque eu gosto de comer, né? E se eu também não fizer, vai ter o que comer. Então, hoje eu trouxe um escondidinho de carne moída com batata pra mostrar pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. A receita não é difícil tanto que eu trouxe aqui, tá? Pra um almoço de domingo fica bem legal. E vocês vão acompanhar aí comigo passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem. Já deixa seu like aqui se você não for inscrito e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? E agora sim, vem acompanhar o passo a passo dessa receita comigo. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar ligando aqui o fogo, no fogo baixo mesmo. Vou colocar a canela. E aí, vou começar colocando o óleo, tá? Se você usar azeite, só você trocar. Mais ou menos duas colheres, assim, de sopa. Em seguida, vou colocar primeiro a cebola, tá? Vou colocar a cebola, vou deixar ela dourar. Pra depois a gente acrescentar o alho. Vou acrescentar agora o alho. Gente, todos os ingredientes, tá? Que eu tô usando, vai estar na descrição do vídeo. A quantidade certinha, tá? Pra ficar mais fácil. Antes que eu coloco a carne, gente, eu gosto de adicionar o tempero, tá? Eu não coloco só o sal, assim. Eu uso tempero mesmo com alho e sal que faz, ou aqueles temperos prontos. Eu prefiro fazer assim. Mas se você só tempera com sal, pode ficar à vontade, tá bom? E agora a gente vai colocar a carne. Agora eu vou acrescentar o restante dos temperos que eu gosto de colocar, tá, gente? Eu gosto de colocar sazon. Lembrando que o tempero é arroz. As únicas coisas mais, assim, que eu gosto de acrescentar mesmo é o sazon e o tempero pronto. Só isso mesmo. Eu não coloco mais nada demais, mas se você gostar de um tempero e tal, fica da sua preferência. Agora que a carne já tá praticamente pronta, eu vou colocar pimentão. Eu gosto bastante. Até pra dar uma corzinha mesmo e um sabor na carne. Agora a nossa carne está pronta. Vou deixar aqui descansando e a gente vai pra batata agora, tá? Porque a gente já vai montar e levar ao forno. Então, gente, a batata, eu descasquei ela, tá? E coloquei na água quente, pra ela cozinhar mesmo, ficar molinha. Água quente com sal. E agora eu vou aqui amassar ela, tá bom? Pra gente poder temperar. Prontinho. Pedi a ajuda do Tayan, como vocês puderam ver. E com a batata amassada, gente, ainda quente, a gente vai acrescentar duas colheres de margarina, tá? Tem que ser com a batata quente, porque, né, a manteiga, a margarina, ela já derrete. E a gente vai também acrescentando o leite, tá? Meia xícara, mas tem que ser aos poucos. Vai acrescentar, põe um pouco, mistura, depois põe mais um pouco e vai misturando. Mais uma coisa, gente. Aí quando você for fazendo isso, você experimenta, tá? Pra você poder estar acertando no sal. E enquanto eu estou preparando a carne e aqui a batata, gente, o purê, eu deixei o forno ligado, tá? Ele tá aquecendo, pra depois só ficar pronto mesmo. É, porque a gente vai levar mais no forno, mais pra derreter o queijo, pra dar uma gratinada, tá? Então já é bom que você já deixa o forno ligado, pré-aquecendo, pra ser até mais rápido de ficar pronto o prato. Olha, gente, a batata ficou assim, tá? Se você gosta dela mais lisinha, tiver uma batedeira, pode bater com a batedeira também, tá? Eu gosto de sentir os pedacinhos da batata, então assim pra mim tá ótimo. Então vamos pra montagem, gente. Pra começar, a gente vai pegar o purê, tá? Começamos por ele, vamos colocar. Eu tô usando aqui uma travessa. Aí você usa o que você tiver uma forma, o que vai ao forno, né? Vou colocar aqui. E aí eu vou aqui, ó, espalhando, tá? Coloquei a metade do purê e agora eu vou vim com a carne. Eu usei toda a carne, tá, gente, que eu fiz, porque a quantidade certinha mesmo. E agora eu vou acrescentar o restante do purê por cima. E pra finalizar e levar pro forno, vou colocar mussarela, tá? Por cima. Porque, gente, quem não gosta de queijo, né? Eu sou apaixonada. Então eu vou ir colocando aqui. Vou colocar um pouco de orégano por cima, porque aqui a gente gosta. Você pode também optar por colocar o orégano junto com a carne, aí vai da sua preferência, tá? Vou colocar aqui por cima. E está prontinho pra levar pro forno. Como eu falei com vocês, o forno já estava aqui pré-aquecendo. Então eu vou colocar o nosso escondidinho. Olha, gente, como é que ele ficou aqui no meio, olha. As camadas, tá vendo? E é só levar pro forno, no máximo 30 minutos, já vai estar pronto. Gente, olha isso. Acabou de sair do forno as camadas que eu falei com vocês. Olha isso. Gente, gratinadinho o queijo, olha. Aqui nesse forno ele tem a opção de ligar a parte de cima. Por isso que ficou gratinado assim. E a gente agora vai o que experimentar. Então vamos lá, gente. Partir pra ver como ficou. Gente, é meu primeiro escondidinho na vida, né? Vamos ver. Olha, olha a casquinha que crocante que tá. Olha isso. Vou pegar só um pedacinho aqui pra ver. Agora vamos lá. Comer, que é a melhor parte. Tá muito quente. Olha a fumaça que tá saindo. Gente, que é isso. Muito bom. Sério. Só tá muito quente. Mas tá muito bom. Gente. Façam em casa. Deu certo. Pra primeira vez. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não saia daqui sem deixar seu comentário. Sem me falar o que você achou. Espero muito que vocês testem essa receita, tá? E me falem. Porque eu tenho certeza que te deu água na boca. Então, faça essa receita pro seu marido, pra sua mãe, pra quem for. Mas você pode ter certeza. Se você fizer com carinho, a pessoa vai ficar muito feliz. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho